Ah, oh, oh, isto de regra é sua vida Estou de regra é sua vida Vida, vida, vida Vida, sei que estava inocente Inocente, inocente Estou de regra é sua vida Vida, vida, vida Sei que estava inocente Inocente, inocente Esperam de mim Miúdo de rua De rua sem nome De lição estudada Na beira da estrada Que não tem saída Te querem que eu faça Se o que aprendi Foi pedir esmola Mas se vos consola Realce de mim Fechem a porta na cara Eu vou perguntar ao meu coração Se não tem uma chave Eu vou abrir essa porta Que dá ao outro lado do mundo Nesse mundo que há de ser meu Sem a dor de qualquer pau nas costas Sem mais mãos pra pegar nesse par Estou de regra é sua vida Vida, vida, vida É que estava inocente 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 Fala gente Pecatura e aquilo são Câncer na mundo Pra que o nona mata a companhia Cada dia são Pecatura e aquilo são Câncer na mundo Pra que o nona mata a companhia Cada dia são Meninos que nascem É na onde é tudo Por que o nona mata a companhia Mama, 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 mama Gostava, ficava Era inocente Chorava Sempre Faço Tudo pra me respeitar Preso Estava eu Inocente Minha mãe Minha mãe foi mulher espancada Humilhada, ultrajada Foi minha mãe O meu pai foi mobília de barca Caído Dormindo a relento Com uma garrafa no peito Então o que esperam de mim? O que vocês querem que eu faça? Se a vida ensinou-me assim Alguém que me deu um sorriso Tudo o que eu mais preciso Para encontrar meu lugar E quem achar que não está certo Dizer que eu não tenho direitos Aqui eu não posso ficar Que venha me olhe nos olhos E pegue na primeira pedra Ou então que se calhe pra sempre Era inocente Estava Ficava Jurava Era inocente Estava Jurava Era inocente Jurava Era inocente 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 Inocente